Você ainda usa hashtag no Instagram? Você posta nas suas fotos? Faz sentido usar esse recurso em 2021? Muita gente me manda essas perguntas e o Instagram fez um post recente dando umas dicas e a gente vai falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram também, que é arrobajosmin. Já houve uma época que colocar as hashtags certinhas na sua foto era segredo do sucesso. Você colocava o sunset e ele aparecia no explorar, você colocava tal coisa, as pessoas começavam a te seguir. Rolava ali uma troca muito legal nas hashtags, um monte de aplicativo com dicas ali, com as hashtags mais bem colocadas e tal. Mas vamos combinar que virou uma zona. Eu mesmo parei de usar hashtag porque meio que perdeu o sentido, ficou tudo super saturado, né? E o que eu falei no começo do vídeo é real. Muita gente manda nos comentários aqui, manda DM no Instagram perguntando estratégias de hashtag, se vale a pena. E eu nunca formulei isso em 2021, esse argumento, simplesmente porque é algo que não era mais falado. Meio que passou ali a época porque as hashtags ficaram saturadas, né? Todo mundo achava que era só colocar ali 30 hashtags de todos os assuntos e isso acabou embolando tudo ali. E vamos combinar, né? A produção do Instagram é muito grande, é muita gente postando ao mesmo tempo. Então meio que essas coisas perderam sentido. Mas agora eles postaram, fizeram um post especial na sua conta de creators falando de hashtags. E sabe o que isso significa, né? A partir do momento que o Instagram faz um post na sua conta de creators, posta alguma coisa no seu blog, começa a enfatizar o uso de alguma coisa, quer dizer que eles começam a dar mais um certo carinho para aquela ferramenta. Eles começam a olhar aquela ferramenta com um pouco mais de apreço. Então pode ser que as hashtags estejam voltando na moda, pelo menos nos bastidores do Instagram. Então vale dar uma olhadinha nessa lista do que eles fizeram, de coisas interessantes e coisas que você não deve fazer nas suas hashtags. Das coisas positivas que eles dizem para você fazer nas suas hashtags, use as tags que são relevantes com o tema ligado ao seu conteúdo. Isso é óbvio, né? Muita gente coloca ali hashtag cachoeira e posta uma foto de um cachorro. Não adianta, você não vai ganhar mais alcance, mais visibilidade postando uma hashtag mais popular. Você tem que postar de acordo com o que você entrega ali, senão é só uma coisa falsa, uma informação falsa que você está atraindo as pessoas, né? Confirme se aquela hashtag que você vai usar também é usada por pessoas que seguem você. Misture as hashtags, você tem que intercalar ali algumas hashtags mais abrangentes, mais conhecidas, mas outras também mais nichadas para você conseguir uma visibilidade maior. Então você tem que usar as hashtags tipo mais de fotografia, usa photography. Mas se você fez uma foto mais ali de uma raça de cachorro, coloca aquela raça. Então você tem que segmentar aquele post, mas também entregar para uma audiência maior. Tem que fazer uma mistureba ali para tudo ficar bom. Use hashtags específicas para os seus seguidores encontrarem esse conteúdo com mais facilidade. Você pode até criar uma hashtag sua. Isso é claro, né? Você pode criar uma hashtag se você sempre quiser reunir aquele conteúdo, ou para as pessoas que quiserem procurar. Tipo, ah, quero procurar qualquer coisa do Josme. Vai lá, puxa a hashtag Josme e vai aparecer tudo que eu postei. Não vai porque eu não uso essa hashtag. Última dica importante, hein? Use o número de hashtags entre 3 e 5. A gente sabe que o limite de hashtags para o post é de 30. E, né, muita gente costuma colocar 30. Eu mesmo aqui no canal já não devo ter falado, né? Coloca 30 hashtags, porque em uma época isso foi muito bom. Mas aparentemente o Instagram gosta de 3 a 5. Então, pega leve aí. E agora a lista das coisas que você não deve fazer de jeito ou maneira. A primeira delas é, não use hashtags que não tenham nada a ver com o seu conteúdo. Por exemplo, aqui, hashtag ExplorePage. Tem muita gente que acha que colocar essa hashtag vai fazer você aparecer no Explorar. Não vai. Só vai fazer o seu conteúdo ser menos ranqueado, porque o Instagram vai te punir. Não use somente hashtags genéricas, né? Aquelas hashtags muito abrangentes. Isso vai fazer com que seja muito difícil para o seu público encontrar o seu conteúdo por essas hashtags serem muito, né, abrangentes e disputadas ali. Se você tira uma foto por sol, você vai colocar sunset, vai aparecer um milhão de fotos ali de todo mundo que tirou foto das 5 da tarde até as 6 da tarde, né? Então, não adianta. Como ele disse antes, você tem que misturar algumas tags mais abrangentes, mas outras mais específicas também, mais nichadas para você encontrar o seu público. E o último tópico reforça ali a questão das 3 a 5 hashtags, ó. Não use muitas hashtags. Colocar de 10 a 20 hashtags não vai ajudar você a ter uma distribuição adicional. Ou seja, não vai melhorar seu alcance. E se o Instagram tá avisando aqui, é bem possível que ele comece até a te olhar meio torto ali se você colocar muita hashtag do tipo assim, pô, esse cara tá se comportando como um robô. Então, corta as asinhas dele. E eu gostei muito desse último toque deles aqui, ó. Coisas pra você ter na mente. O conteúdo em si e a maneira com a qual as pessoas interagem com você vai afetar muito mais a sua distribuição do que uma hashtag. Pense na hashtag como uma ferramenta para dar algum contexto sobre o seu post e auxiliar ali na entrega do seu conteúdo para as pessoas que estão interessadas em algum tópico em particular. Sempre digo isso. É mais importante você pensar no conteúdo e o que você vai provocar nas pessoas do que você ficar pirando ali em estratégia, em número de posts, em número de alcance, o que você quer. É, pensa mais se aquele conteúdo vai ser relevante para a pessoa que vai assistir ele do que você simplesmente ficar pensando uma planilha louca ali e não ter nada de conteúdo interessante. Então é isso. Estejam avisados, hein. Fazia tempo que o Instagram não falava sobre as hashtags. Se eles estão postando esses toques aí na sua conta de criadores, quer dizer que eles estão com o olho mais carinhoso em cima dessa ferramenta de distribuição. Mas esse recado deles final é perfeito. Pega leve nas hashtags, não exagera, não tem fórmula mágica, não tem hashtag mágica. É o conteúdo que importa. A hashtag é só um auxiliar ali para dar um pouquinho de contexto e para ajudar a posicionar seu conteúdo ali entre outros tantos que são postados ao mesmo tempo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho